Vieram me contar Por ele defender Nunca pude esperar Tanta maldade de você O tempo é que dirá Quem de nós tinha razão Se eu que me defendi Ou você tirando meu pão Ora vê se se manca Vai baixar no outro terreiro É como diz o ditado Farinha pouco meu pirão primeiro Pode falar Pode falar Isso não me desanima De você eu tenho dó Porque vou sacudindo o pó E dando a volta por cima Pode falar Pode falar Isso não me desanima De você eu tenho dó Porque vou sacudindo o pó E dando a volta por cima Vieram me contar Que você falou de mim Que disse cobra de lagartos Eu achei o fim Logo eu que sempre Procurei lhe defender Nunca pude esperar Tanta maldade de você O tempo é que dirá Quem de nós tinha razão Se eu que me defendi Ou você tirando meu pão Ora vê se se manca Vai baixar no outro terreiro É como diz o ditado É como diz o ditado Farinha pouco meu pirão primeiro Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Isso não me desanima De você eu tenho dó Porque vou sacudindo o pó E dando a volta por cima Pode falar Pode falar Pode falar Isso não me desanima De você eu tenho dó Porque vou sacudindo o pó E dando a volta por cima Pode falar Pode falar Isso não me desanima De você eu tenho dó Porque vou sacudindo o pó E dando a volta por cima